Enfim, após um bom tempo, achar a combinação. Eu vou tentar fazer, mas não garanto vitória, não garanto que vou conseguir, porque é etéreo, é épico, é impossível de fazer. Mas vamos lá. Vamos aumentar a vida dele, vai. A vida. Vamos aumentar aqui. E, spoiler, já dei spoiler. Vamos lá. Medu, sertanejo, mas vai com foda. Sabe o que Deus quiser? Faiou. Mas é isso.